Pra você que tá nos acompanhando, pra mais uma notícia pra você agora aqui, referente justamente à questão do Covid-19. Lá em Jacarezinho, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de festa clandestina. Todo mundo sabe que aqui em Santo Antônio também tem acontecido muito isso. O pessoal tá entrando em contato através do 190, tá entrando em contato com o setor de epidemiologia de cada município, denunciando justamente essas reuniões aí que não pode acontecer, não podem acontecer. Matéria pra você, ocorrência policial nesse bloco pra você da NPTV Notícias, na tela pra você. Após denúncia anônima relatando que jovens haviam alugado uma chácara para uma festa, inclusive com cobrança de ingresso, policiais militares e agentes da Vigilância Sanitária e do Conselho Tutelar foram até o local e constataram a veracidade das denúncias. Haviam vários adolescentes, sendo identificados somente três maiores, dois de 18 e um de 25 anos. Realizado a abordagem e buscas, foram encontrado uma porção de maconha na mochila de um menor, o qual foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia. Desta forma, cumprindo as medidas do Decreto Municipal 7.329 de 2020, de 21 de abril, que traz tal proibição em seu artigo 10, permanece suspensa a realização de todos os eventos públicos ou particulares de qualquer natureza, bem como a concessão de licenças e alvarás. Os agentes da Vigilância Sanitária interditaram a chácara, sendo tomada as devidas providências.